Muito bem-vindo ao canal Superiozin e hoje eu vou responder as suas perguntas que vocês me mandaram no meu post da comunidade e também no meu Twitter com a hashtag Superesc5 E antes de começar esse vídeo eu gostaria apenas de agradecer a duas pessoas em específico que são duas pessoas que fizeram desenhos, fizeram fanarts sobre mim, sobre o canal e que me mandaram O primeiro é o 29PauloV que fez uma arte minha de Abarendia, mano Ficou o Yozin Abarendia, mano, e ficou maravilhoso Eu coloquei no perfil do canal, eu coloquei no Instagram, eu coloquei em todo lugar porque eu gostei demais dessa fanart Foi a primeira que me mandaram, então eu fiz questão de pôr em tudo porque além de ficar maravilhosa, mano, foi a primeira, então muito especial Eu vou guardar com muito carinho essa fanart para a minha vida inteira Maravilhoso, nossa senhora, muito obrigado Paulo, até nóis E também o Stélio Shinosuke94 também fez uma arte minha onde ele me transformou em Urusouja, cara Como vocês sabem, eu amo Urusouja, é uma das séries recentes que eu mais gosto da minha vida inteira Mano, ele me deixou um Urusouja e ainda me deixou bonito, coisa que eu não sou Me deixou bonito na fanart, tipo Mano, esse cara era, mano, nossa senhora, nossa senhora Mano, as duas artes ficaram maravilhosas Eu gostaria apenas de agradecer as duas pessoas que fizeram As duas pessoas que fizeram, ficou muito boa, de verdade mesmo Muito obrigado a vocês dois, tipo, vocês perderam o maior tempo da sua vida para desenhar o eu, tá ligado? Quem que faz isso, mano? Quem que faz isso, tá ligado? Eu não podia, a única coisa que eu posso fazer é agradecer, porque ficou muito bom, de verdade Eu postei em todos os lugares possíveis que pode ter no mundo inteiro que eu gostei Enfim, enfim, vamos começar Valeu pra vocês dois, beleza? Enfim, vamos para a primeira pergunta que mais me fazem no canal Em todos os vídeos, em todos os posts do Instagram e do Twitter Em todos os lugares, mano Eu respondo essa pergunta no mínimo duas vezes por dia, todos os dias da minha vida Nossa, que exagero, rapaz Que exagero Eu não respondi hoje ainda, eu não respondi hoje ainda essa pergunta, tá ligado? Hoje eu não respondi ainda Que a pergunta é basicamente Onde eu assisto Tokusatsu legendado? Onde eu assisto Super Sentai? Onde eu assisto Kamen Rider, mano? Onde assistir Tokusatsu? Essa é a pergunta que mais me fazem E o lugar que eu assisto todas as séries atuais E algumas anteriores também, algumas mais antigas É na Fansub New Zect, mano Se você quer assistir alguma série em boa qualidade Com periodicidade e com qualidade Nossa senhora, eu falei bonito agora Parecendo publicitário Mas enfim, vai lá na New Zect Que eles são muito profissionais, muito bons Você vai conseguir... Dá pra assistir online Dá pra você baixar Dá pra ser por Toint Dá por... por tudo Você vai lá no site No... 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 no Sub Baixa, assista e seja feliz, cara Tem do Soja Tem Zero One Tem Kira Media Tem... tem tudo, mano Tem... tipo... Tem também, tipo... Meu parê de Vospatorendia Tem Kyurendia também Tem... mano É... tem... tem tudo Você pode ir lá ver as recentes Tem tudo Mas caso você queira uma Que não tenha lá, mano Aí você tem que procurar No... no... no site chamado Google Digita lá o nome da sua série Coloca legendado Ou coloca online Ou coloca... Não sei Completo Também funciona E você procura Mas na News Act É recomendação insana Que tem várias e várias lá E com qualidade Com... como eu falei, mano Só vai lá Só vai Hashtag News Act Fã Sub Também tem no Twitter e no Instagram Pra você acompanhar eles Quando sai Ah, saiu tal coisa Não... Eu não fui pago Pra fazer essa recomendação, beleza? É porque eu acompanho Há tanto tempo Há tantos anos E há tantas... Todo dia eu entro nesse... Nesse bagulho Pra ver o que que saiu Então eu acompanho, mano Eu acompanhei tanta série Do Super Sentai por eles Que não fazer uma recomendação Não indicar de graça Assim Mano, é uma afronta, mano É quase que uma minha obrigação Tipo, eu consumo um bagulho de graça Eu gosto do bagulho Fiz um canal sobre o bagulho E eu não indico o bagulho Não faz sentido, tá ligado? Tem que indicar mesmo Tem que indicar mesmo Sem dó nem piedade Então é isso Vai lá É nóis Mas enfim, mano Esse vídeo tá meio enrolação Do caralho Mas então Quem vai ler as perguntas Para eu responder Vai ser o Supada Yosen E eu não... Eu vou apenas responder E ele vai... Perguntar Só ler as perguntas? Só isso que eu vou fazer? Porra, quase não apareço Nesse canal de merda E quando eu vou aparecer É só pra ficar livre Pergunta, mano Tá, se não quiser também Não precisa Caralho, eu leio sozinho então Não, não, não Tá bom, tá bom Eu leio, eu leio Calma, calma, calma Calma Fica na paz Tô zoando, tô zoando Eu leio, eu leio Muito bem então, pessoal Vamos lá ler as perguntas Para esse retardado mental Se não tiver pergunta sobre mim Eu vou ficar muito triste Ok? Eu sou uma pessoa Eu sou um ser humano Um super idão, mano Que tema que ainda não foi utilizado Você gostaria que aparecesse Em algum sentai? Cara, eu já falei aqui no canal Várias vezes que eu queria um tema de insetos Mas é muito manjado Eu acho que provavelmente vai existir Então um tema inesperado Que eu quero muito Que exista É um tema baseado em games, cara O mais próximo Que já tivemos De um sentai Baseado em games Que tivemos Foi Mega Ranger Porque Mega Ranger São um protótipo De videogame Que viraram os heróis E tal Por causa do negócio Cibernético Do inteiro espaço Mas não era sobre games Era uma série sobre tecnologia Uma série sobre estudantes E tal Mas... E também recentemente O Kiramei Elo Ele é um gamer Mas não é uma série sobre games É um personagem Que é gamer Eu queria um bagulho tipo Eu queria um bagulho tipo Eku Zeido Tá ligado Um bagulho insano Um bagulho de games Mas é doido Mano Super sentai é maravilhoso Mano Imagina que da hora Ó Mano Olha isso O vermelho Poderia ser o Mario O azul Poderia ser o Sonic Ou o Mega Man Aí o amarelo Poderia ser o Pac-Man O verde Poderia ser o Link Do Zelda E a rosa Poderia ser o Kirby Cara Aqui Eu já tenho até os bonecos Dessa série Meu irmão Tá tudo aqui Tá ligado Tá certo que tipo Esses personagens Seriam apenas Inspirados Nesse negócio Seriam exatamente esses Mas cara Seria maravilhoso O vermelho Com o poder de soltar foguinho Tipo Do Smash Bros Que o Mario tem Aí o azul Super rápido Que corre bastante Tipo o Sonic O verde Tem uma espada Tipo o Link A rosa Tem a habilidade De copiar os poderes Dos outros Cara Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Pra hoje Essa série Agora Eu acabei Acabei de inventar Essa parada Eu quero Eu quero E o sexto membro Podia ser Sei lá mano Algum personagem baseado Em personagem da Sonic Que não tem nada a ver Com o Nintendo Que não seja colorido Tá ligado O bagulho meio Meio preto Meio dourado Meio prateado Tipo O Nathan Drake Do Uncharted Ou se não O Cole Do Infamous Ou sei lá mano Um bandido do GTA Tá ligado Qualquer coisa Meu irmão Pode O mundo de games De Super Sentai Pode abrangir Para uma coisa tão abrangente Que vai ficar tão abrangida Que ninguém vai perceber Que abrangiu tanto Quais os personagens mais burros Do Super Sentai Na sua opinião Cara De Super Sentai Eu não sei Mas de Kamen Rider Os mais burros São os roteiristas De Dio É óbvio Que Sentai Pré-Juranja Você adaptaria Para Power Rangers Cara Eu gostaria bastante Que Maskman Virasse Power Rangers Pura e simplesmente Porque o design De Maskman Pra mim É um dos melhores Designs dos anos 80 De todos os tempos Ah não Gente é muito mais legal Fletchman Não Tira a nostalgia desse cu Maskman é melhor Maskman é da hora Maskman é irado O design Da hora demais Eu queria muito Maskman virando Power Rangers Seria Power Rangers Eu não sei o nome Que eu poderia dar Deixa nos comentários Como que pode ser o nome De Power Rangers Para Maskman Cara Seria irado Se você fosse criar Uma série original De Tokusatsu Qual seria a temática Da série E ela seguiria Que formato De herói Cara iria criar um bagulho Tipo Boku no Hero Ou X-Men Tá ligado Que tipo Não é umas pessoas Que são escolhidas Para virar herói Qualquer pessoa Pode virar herói Contanto que ela tenha Poderes Então tá Seria uma cópia Bem fudida Mas tipo assim Isso em Tokusatsu Você não tem E não teria Tipo um protagonista Que seria Ou o Raider O principal Ou o Vermelho De presentar Não Todos seriam Meio que Protagonistas Tá ligado O grande Protagonista da história Seria A história Não um personagem Tá ligado Eu não sei Eu não pensei Muito sobre essa resposta Mas eu gostaria Bastante de ver Um Boku no Hero De Tokusatsu Um X-Men De Tokusatsu Seria Qual belt Você pensa em adquirir No futuro Heisei ou Ryua Bom Os dois belts Que eu mais queria De todos os tempos Eu já tenho Então Eu não preciso mais De nenhum Só esses dois aqui Do Biju Doraiba E do Sklash Doraiba Pra mim já tá maravilhoso Já tá bom Já tá perfeito E assim Qual a série De Tokusatsu Mais importante Pra você Eu acho que a série Mais importante Pra todo mundo Pra qualquer pessoa Seja ela boa Ruim Clássica É Sei lá Inovadora Ou não Eu acho que é sempre A primeira Que você assiste Não é mesmo Tipo a primeira Que te leva Pra esse mundo De Super Sentai Ou de Kamen Rider Ou Metal Hero Ou qualquer coisa E pra mim Com certeza A primeira série Que me fez Cair de cabeça Nesse mundo E gostar Dessa parada Que fica viciada E gostar Desde os Cinco anos Até hoje em dia Com treze E pra mim também A minha série Mais importante De Tokusatsu Na minha vida É a primeira Que eu assisti Que no caso Foi Gaurinja Logo que eu cheguei No Japão Pela primeira vez Lá em 2001 Quando eu cheguei Lá em 2001 Eu tava passando Gaurinja E Kamen Rider Agito E Kamen Rider Eu não consegui assistir Não gostei de assistir Porque vocês sabem Que o O estilo De narrativa Dos primeiros Kamen Rider Da Era Race Lá do Kuga Agito Fines Todas essas séries É tipo É pesado É lento É tipo Não é Luta, 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 luta E um pouquinho de história E tem luta, luta, luta Os caras berrando Os caras lutando Os robôs gigantes Não, tipo É tipo uma novelinha Com pedaços De Kamen Rider lutando E tal É legal Eu gosto Hoje em dia Mas na época Sem saber japonês Assistir sem legenda Na minha cabeça Nunca que eu ia gostar Daquilo Tanto que eu não gostava Eu comecei a gostar De Kamen Rider Ano passado Ano retrasado Não sei Mas Gowrendia Harikendia Abarendia Magirendia Que a gente pulei Boquendia Todas essas séries Eu assistia Mesmo sem entender Porra nenhuma Eu apenas via Tentava entender E assistia Consumia E Gowrendia Foi a primeira De todas Cara Gowrendia Foi a que me levou Para esse mundo De Super Sentai Que eu gosto Até hoje Cara Talvez se não fosse Por Gowrendia Eu não sei Se hoje em dia Eu gostaria tanto Do Super Sentai Cara Porque começou Gowrendia Depois veio Harikendia E veio Abarendia Do Nossa Senhora Depois veio Bokendia Depois Gekirendia Gokardia Nossa cara E a primeira É sempre a mais importante Não é a mais marcante Talvez Mas a mais importante Né Gowrendia Gowking Nossa Senhora Se você poderia fazer Parte de uma equipe De Super Sentai Qual você escolheria Levando em conta Os poderes E etc Cara Baseado nos poderes Cara Com certeza Os Gokardia Cara Porque eu poderia ser Qualquer um Literalmente Qualquer um Porque os Gokardia Não é apenas Do 35 pra trás No oficial lá De Gowdia Eles viram Do 35 Até o 40 Tipo Ele virou lá O Ninindia Virou o Gowdia Viu todo mundo Então Sim Gokardia É a escolha Mais óbvia Para essa pergunta Não tem como Ah não Mas é porque Abarendia Você gosta Mas é barilha Você vira o Gokardia E vira o Abarendia Ah mas é o Gowrendia Ah então Vira o Gokardia E vira o Gowrendia Não tem como Não tem outra Mano A melhor A melhor resposta Para essa pergunta É Gokardia Não tem como Porque Gokardia Você pode vira Qualquer outra mano Seja na aparência Seja nos poderes Seja na força Seja na Em tudo Em tudo Em tudo Você ficou sabendo Nossa senhora Olha o tamanho Dessa pergunta meu irmão Olha o tamanho A menina não mandou Uma pergunta Ela mandou um questionário Ela mandou um dicionado Ela mandou uma bíblia Ela mandou um texto Ela mandou uma Uma dissertação Da faculdade dela Numa daqui Não, não, não Não, não Não, não Era uma pergunta Uma pergunta Uma pergunta apenas Por pessoa Ou por comentário Você mandou um texto Você mandou um livro Você fez um Digitou o discurso Do Hagrid do Harry Potter Eu não sei se o Hagrid do Harry Potter Faz discurso Porque eu nunca assisti Eu só assisto Supai da Mana Porque Supai da Mana É o melhor Mas enfim Olha o tamanho disso meu irmão Mas enfim Eu vou ler porque Eu vou ler porque Eu sou uma pessoa Eu sou legal Eu sou Eu sou supai da Yosen Você ficou sabendo Que Rewsoul Já será a próxima série A ser adaptada Para Power Rangers Pretende acompanhá-la Se sim O que você espera Da adaptação Mano Já foram 4 perguntas Meu irmão Nossa senhora Nossa senhora Você vai se fuder Vai responder tudo hein Vai responder tudo Porque eu tô lendo Que nem um desgra... Enfim Se sim O que você espera Da adaptação O que você gostaria Que deixassem E mudassem Em sua opinião Você acha que foi uma boa Hasbro ter escolhido O Rewsoul Aparecer a próxima temporada De Power Rangers Ou você gostaria Que fosse Luparangia vs. Patorangia Kyurendia Juoja Ou até mesmo Tokyudia E você acha que Kyurendia pode ser a próxima série A ser adaptada Para Power Rangers Já que o tema de carros É bem atrativo Desculpa pela quantidade De perguntas Sim cara Muitas perguntas Para uma pessoa só Você tá tirando? Você acha que isso aqui É zoeira? Tá achando que isso aqui É de Adoroquiri Gritaria? Cara Cara São tantas perguntas Mas eu vou tentar resolver Tudo numa mesma Só resposta Porque Nossa senhora Nossa senhora E sim Óbvio que eu fiquei sabendo Que o Sory Vai ser adaptado Para Power Rangers Ano que vem Talvez Não lembro Mas sim Fiquei sabendo Claro Óbvio Fiquei sabendo E cara Eu já fiz um vídeo Inteiro Sobre isso De quando Isso era apenas Um boato E de que Talvez Poderia acontecer Ou não E todas as minhas Opiniões Daquele vídeo Servem Para agora Eu não estou entendendo Esse rage Da galera De ter virado No Soja E não ter virado De Woja Ou Kyurendia Ou sei lá o que Porque cara Um dia Consequentemente Essas séries Que vocês tanto querem Vai ser Adaptada Não tem porque você Querer ter pressa Para ser agora Não porque Não era para ser o Soja Era para ser Kyurendia Cara Espera um próximo ano Que foi depois Tipo Não é como se eles Fossem abandonar Não é como se depois De o Soja Fosse Kyurendia Depois de Kyurendia Seria a próxima Que seria depois de Kyurendia Não Eles vão ter que voltar Atrás Eles voltaram Atrás com Go Busters Uma série de 2012 Estamos em 2020 Eles com certeza Vão voltar Atrás Alguma hora E vai acabar Adaptando a sua série E quanto mais Eles demorarem Para fazer isso Pensa bem Melhor Vai ser A série Porque ela está Aprendendo Ela está experimentando Ela está testando Formatos Coisas Histórias Então quanto mais Ela demora Para adaptar Mais essa história E esse Sei lá Esse aprendizado Que a Hasbro Vai ter Fazendo séries De Power Rangers Nossa senhora Quase que eu falei Power Rangers Para sentar Nossa senhora Quase que isso é certo Mas só aumentando Então se eles demorarem Sei lá Cinco anos Para adaptar Kyurendia Quando chegar o dia Vai ser insano Provavelmente Então não adianta Não adianta você Querer ter pressa Não faz logo agora Ano que vem Kyurendia E se eles fazem Ano que vem Kyurendia Seja uma merda Seja ruim Seja não tão bom Quanto vocês esperam Ou pior do que vocês esperam Ou sei lá o que Tipo Vão fazer nas costas Vão fazer na pressa Vão fazer sem vontade Porque tipo Você não está entendendo Então não reclama Não reclama Fica só de boinha Fica só de boinha E outro aspecto também É que se vão adaptar A Russodja Vai ter brinquedo De Russodja na loja Você vai poder comprar O tiramigo Vai poder comprar O Russodja Vai poder comprar As paradinhas E cara Imagina Você vai poder comprar A espada lá Do Russodja Vai comprar o O transformador Do Russodja Que tem um monte De bagulho aqui atrás E vai poder comprar No Brasil Você faz importação Você tem que pagar Um rim Pra você trazer daqui E vai ser Na loja da R-Rap De boinha Na sua cidade e tal Tipo Eu acho que reclamar Até faz parte Mas eu acho Na minha opinião Que grande parte Dessa reclamação É única E exclusivamente Porque a série É sobre dinossauros Tipo Se fosse qualquer outra Fosse adaptada Tipo Ah Em vez de ser Russodja Vai ser direto Cria-media Tipo Ia reclamar também Porque o pessoal É assim Mas o maior peso Que tem É porque é dinossauro Porque é Russodja Porque quando Surgiu Quando ela noceu Russodja Eu lembro Que eu fui o único Na época Pelo menos Da minha bolha Assim Que gostou E que não reclamou Nada De ser um tema De dinossauro De novo Todo mundo tava reclamando Nossa Dinossauro pela quarta vez Que merda Vai ser uma bosta Nossa senhora Nossa senhora Já vi Dinossauro Já foi há poucos anos atrás Foi seis anos atrás E quando lançou Todo mundo gostou Todo mundo durou Todo mundo Pelo menos A maioria gostou E a maioria A maioria durou Por que eu tô me rondo demais Essa pergunta Mas também Pergunta de uma bíblia Mano Tem que demorar Pra responder mesmo Nossa senhora O que você acha Das pessoas Que tem preconceito Com Super Sentai Ou Power Rangers Cara Se a pessoa tem preconceito Com Power Rangers E ela assiste O Super Sentai Ela é Definitivamente Idiota Não Não tem desculpa Você é apenas idiota Você tem rage Com Power Rangers E você gosta Super Sentai Você automaticamente É chato Não tem discussão Você é chato Você é inconveniente Gratuito Mas é isso mesmo Caralho Porra Vai tomar no seu cu Tipo assim Tanto Power Rangers Como Super Sentai Tem as suas diferenças Ou suas semelhanças Foi dito isso No Ancient Hill 51 Nenhuma é melhor Que a outra Nenhuma é superior A outra Por causa disso Por causa daquilo Tem coisas que são boas em um Coisas que são boas em outro Coisas que são ruins em um Coisas que são ruins em outro Então tanto faz Que você Beleza Eu particularmente E o Zen Prefiro o Super Sentai Porque é o que eu mais assisto É o que eu mais consumo É o que eu mais me identifico Porque faz parte De quando era criança É o que eu assisto Quando era Mas Power Rangers Eu assisto Não tem problema nenhum Tipo Com coisas diferentes Obras diferentes Produções diferentes Então tem que ter Diferências mesmo Se fosse a mesma coisa Vê a mesma coisa Vê igual Ah mas eu assisti O Lá o Dino Charge E é diferente de Kurujia Eu queria que fosse igual A Kurujia Vê Kurujia Porra Fiquei igual Eu mesmo Você acha que Power Rangers Podem ir pra frente Sem Super Sentai Super Sentai Cara eu acho que eles até conseguem Mas eles não querem Tá ligado Tipo Lá em Gekirandia Que virou Fúria da Selva Django Fur Eles criaram Três heróis novos Tá ligado Que no Gekirandia não tem Gekirandia O morcego O tubarão E o elefante São apenas Armas E apenas mestres De luta Que ensinam pra eles E em Django Fur Django Fur Fúria da Selva Viraram Rangers Eu sei que eles aparecem pouco Não aparecem muito Mas eles criaram O design O bagulho Tá lá Eles montaram O bonequinho Puseram o capacete Criaram Fizeram E também em Gogo 5 Mano Gogo 5 Em Power Rangers Resgate Eles fizeram Um Ranger cinza Aqueles Rangers Que tem um Tipo um É diferentão Tipo aquele Ranger lá Ele é exclusivo De Gogo De Power Rangers Resgate Naquele lá Em Super Sentai Não existe Em Super Sentai Tem apenas Um que é um preto Com bagulho meio dourado Assim esquisito Mas ele é exclusivo De filme Não é da série É apenas do filme Tanto que eu nem assisti o filme Nem sei que isso é verdade Mas na série não tem Então Power Rangers conseguiria Sim um dia Criar Uma equipe De Power Rangers Do zero Baseado apenas Tipo Eles queriam Não inventam Faz um bagulho lá Mas acho que eles não querem Eles preferem Pegar o bagulho feito E depois Faz Criar outra história E pronto E vez ou outra Inventam um herói novo Assim e tal Só pra ficar bonitinho Pra ficar cheiroso Também teve no SPD Eles criaram o Laranjinha Que é o Zero Assim É Enfim Eles conseguem Na minha opinião Eles conseguem São capazes Mas eles não querem Porque Eu acho que é mais fácil Você pegar um que já existe E trocar a história Do que você Inventar um do Zero E tal E eu não sou senhora Vai dar muito trampo Eu acho que eles preferem Tipo Beast Morphers Se você parar pra pensar Eles poderiam ter criado Do Zero Uma equipe nova Um uniforme novo Por causa que o uniforme De Gobostas Como eu falei na minha review Não é utilizado com o tema O tema de espiões Em Beast Morphers Não existe Então poderia muito bem Criar um design do Zero Ali Pra criar Os Beast Morphers E tal Não precisava nem mudar o nome Nem nada Nem história Nem nada Só o design Aí não fizeram Pegaram o que já existe Colocaram ali E pronto Então sim Eles poderiam Eles conseguiriam Com o dia O que você acha De um especial de Shinkender De como é equipa Equipa Todo mundo digita equipa Nesse canal Mano Será que eu tô digitando errado É equipa Ou é equipa É a terceira vez Que eu vejo Alguém escrevendo equipa Sem problema Sem problema Eles tem supa Da problema Enfim 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 O que você acharia De um especial de Shinkender De como a equipe Está atualmente No estilo filme de Gondia Dez anos depois Cara Seria maravilhoso Seria perfeito Mas não aconteceu Porque Dez anos de Shinkender Foi ano passado Ano É passado É 2019 Então não teve Então se tiver Vai ser de quinze anos Ou de vinte Ou de vinte e cinco Ou de não sei o que Mas de dez Não vai rolar mais Eu acho que nem vai rolar mais Também de quinze Nem de vinte Porque se não teve de dez Como que vai ser de quinze Você tá ligado Tipo já Se não conseguiram Fazer a reunião E antes Antes Porque não vão conseguir Mas enfim Seria Todos os filmes De dez anos De Super Sentai Seriam bom Seria uma boa Experiência Pra você ver Porque você vai Rever os personagens Que você já viu anteriormente Mesmo que você não goste da série Tipo gondia É legal o filme É muito legal De verdade Então Sim Pode se fazer de gosedia De madirendia De carendia A gente faz de tudo Que eu quero Que eu gosto Que eu vou ver Que eu vou achar Isso insano Nossa Que nervoso aqui Se lançassem um reboot De abarindia Com os antigos abarindias Treinando os novos Você gostaria E assistiria ele Cara com certeza Mano Você tá mentindo Que tipo de pergunta é essa Cara Mano Nossa senhora Se fazia um Se fazia tão De Dino Trovão Eu vou gostar Tá ligado Tipo Nossa senhora Dino Trovão Eu também gosto Eu prefiro mil vezes Abarindia Do que Dino Trovão Mas se fizerem Um reboot Alguma coisa que volte Os Dino Trovões Os carinhas do Dino Trovão Eu vou achar irado Vou achar insano Nossa senhora O Ethan Nossa senhora Maravilhoso O nome da amarela é Kira Né Alguma coisa Não Kira Abarikira Não é Kira É outra coisa assim Não lembro O cara é viciado Em abarindia Mano Eu nunca vi Nunca vi Uma pessoa tão viciada assim Numa série de 2003 mano Pelo amor deus Você vive pra frente Não pra trás Se bem que 2003 é até que recente Pelo menos não é Changement Flashment Essas porra aí Lá dos anos Que ninguém se importa Nos 80 anos Enfim Eu tô me Tô me estressando aqui Qual o seu personagem favorito De Zero One Até agora Mano até o momento Eu assisti apenas Até o episódio Acho que 20 Mais ou menos Eu não sei se eu assisti Até o 20 Mas eu não tô acompanhando Zero One Infelizmente Mas o meu favorito Até agora É o Esqueci o nome É o Fua mano É o Fua É o Kamen Rider Vulcan Tá ligado Ele é todo nervosão Rebelo e rebelde Com as máquinas Não acredita nas máquinas Quer destruir as máquinas Cara Realmente Esse cara é muito bom Porque cara Ele Eu também acredito nisso Eu não acho que tem que confiar Num Cyborg Pra salvar a humanidade Tipo O Cyborg vai matar a humanidade De volta para o Terminador do Futuro 2 E 1 E o 3 e o 4 e o 5 também Mas É da hora Eu gosto do Fua também Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Quais são as 5 séries favoritas De Super Sentai E as 5 piores Cara Eu não consigo fazer um top 5 De Super Sentai De Kamen Rider Porque eu não consigo Colocar na ordem Qual que eu gosto Mais que eu gosto Menos Qual que eu acho melhor Qual que eu acho pior Mas eu vou falar Que é as que eu gosto Bastante As que eu gosto Sem ordem Dos Super Sentai De Kamen Rider Mas Super Sentai Basicamente é Abarendia Óbvio Gaorendia Bokenjia Shinkendia Gokard Gobusters Tokyujia Ryusouja Óbvio Juoja Também Kyurendia Megarendia Mano Eu gosto de todas É mais fácil falar Que é o que eu não gosto Acho que nem É fácil falar Mas enfim Dessas aqui Que eu citei E de Kamen Rider Que eu mais gosto Com certeza É Build Primeiro Número 1 Aí depois Sem ordem É Denou Forze Fines Ekuzeido E Vamos ver Uma aqui Kabuto Também Não muito Não sei Acho que é isso Mano Yose Qual o seu top De novo essa pergunta Eu já li Agora há pouco Qual que é o seu top 5 De Super Sentai Kamen Rider Por que eu me estressei Agora Eu não sei Mas Muito bem Mas o meu top 5 Do Supai da Yosein É Luparendia vs Patorendia Tokyujia Goseja Em segundo Orendia E em primeiro A melhor de todos os tempos É Nininja Mano Uma série muito boa Que tem um ninja Que tem um trator Que tem um caminho de lixo A outra ninja Tem um trem O outro lá Tem uma nave espacial Mano Uma série Muito boa Muito boa Realmente Boa 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 Tem até o Jiraya Nessa série Mano Mano Como que você pode ser Mancheteiro Safado Sem vergonha Saudulista Chato E não gosta de nininja Mano Tem o Jiraya Tem o Jiraya Jiraya Ninja Dos ninjas Jiraya Gostou dos mechas De kiramedia Se sim Por que Cara Dos mechas De kiramedia Eu gostei Bastante Do visual Deles Na série Os brinquedos Achei meio É legalzinho É bonitinho Mas Sabe Eu não compraria Eu não vou comprar Os mechas De kiramedia Tá ligado A versão Que eu comprei Eu vou comprar Todos de iru soja De kiramedia Eu não compraria Não Não vou comprar Não Mas na série Muito da hora Na série É insano As cenas de noite As cenas de luta As cenas deles Da hora Gostei Só não gostei Dos brinquedos Mas enfim Qual seu anime Sobre Tokusatsu Preferido Cara Eu não assisti Muitos animes Na verdade Eu assisti bastante Quando eu era mais novo Tipo Na época de escola E tal Mas hoje em dia Não assisto mais Só One Piece E não conheço nenhum Eu acho que não assisti Nenhum anime De Tokusatsu Cara Eu tô pra assistir Aquele de Ultraman Da Netflix Mas não assisti ainda Mas fora isso Não assisti nenhum Cara Eu sou meio Otaku Purposerzão De 2012 Eu vi Naruto One Piece Glitch O que mais que eu assisti Hunter Hunter E aqueles aleatórios Tipo Another Mirai Nikki Sei lá o que Essas merdinhas Mas hoje em dia Não Hoje em dia Nem Boku no Hero Eu assisti Eu assisti uns episódios Simples Que eu sei o plot E tal Mas não assisto Consequentemente Também não vi Aquele dos gigantes Pelados lá Que fica de Tunes Prédio Ou se não Aquele do Doutor Pedra Sei lá Os recentes Que tem provavelmente Todas as reviews No canal do Churros Eu não vi nenhum Mas os antigões Mano Dos antigos De 2012 De 2010 Que eu falei Agora Eu assisti Relativamente Eu era um otaku Bem fedido Antigamente Hoje em dia Eu sou apenas um Tokusatsu Fedido Antigamente Eu era um otaku Fedido Quem sabe no futuro Eu viria um filme Fedido Um cinéfilo Fedido Um cinema Fido Eu sou desde sempre Mas Enfim É isso Eu não assisti Nenhum Anime Na verdade Qual anime Tem que Anime Basado em Tokusatsu Tem Evangelion Que é basado em mechas Em robô gigante Tem isso do Ultraman E o que mais Qual que é os outros Que podem existir Comentem aí embaixo Animes de Tokusatsu Porque se tiver algum bom Talvez assista Mas como eu vou saber Se é bom ou se não assistir Mas enfim Comentem aí Qual que vocês conhecem Que manja Anime de Tokusatsu Sem ser o do Ultraman Da Netflix E sem ser o do Evangelion Que eu realmente não sei Eu realmente Não sei Eu não sei se eu também Não sei nem se eu vou assistir Também Tem muito Tokusatsu Pra assistir Não vou ficar vendo Anime não Ai meu Deus do céu Não sou Eu só falar de anime Que eu bagulho Tudo cai no chão Mas se fuder Tirando o mecha De Tokyuja Qual é outro mecha Que você não gosta Cara Outro mecha Que eu odeio Em Super Sentai Fora o de Tokyuja Mas Pera aí Tokyuja Eu odeio o visual Do uniforme E do mecha Mas a série É incrível A série É insana Beleza Mas outros mechas Que eu também odeio Mano É o mecha Do Nininja O mecha Do Juo E o mecha Vamo ver Acho que só Acho que só o resto Eu gosto de tudo Eu só não gosto Desses três mano Essa aqui É a trindade de merda O mecha de Tokyuja O mecha de Nínia O mecha de Jorin E por incrível que pareça Veio os três na ordem Uma seguida da outra Mano Tipo É o fim É o apocalipse Era os mechas Do apocalipse mano Se não chegasse Que o Ranger Pra dar uma amenizada Depois Lupa Ranger Pra dar um Uuuh Fica da hora E tipo Chegando o Sol Aí Nossa senhora O mecha Teria acabado Mano Que puta que pariu Vai se foder Por que os inimigos No Super Sentai Não enviam todos os monstros De uma vez Ao invés de um por dia Bom Cada série Eles dão uma desculpa diferente Mas basicamente Na produção É porque Como que eles vão Mudar tudo de uma vez Uma semana Velho Na próxima semana A série ia terminar Mas no base Na história Tipo De Jiru Soda mesmo A Kurion Só conseguia criar Um por semana Tipo Um por episódio Por causa que Ela ficava muito fraca Só pra criar um Então tinha que esperar Um tempo Pra poder criar outro Então tipo Ah Cria cinco aí De uma vez Aí Ele ia morrer Mano Tem um episódio lá Que acho que Teve o Gatles Eu acho Manda ela criar Mais de um De uma vez E ela quase Ela não consegue Ela quase morre Tá ligado Pra fazer isso Então em Jiru Soda Tem essa desculpa Em outros Tem outra desculpa Cada série tem uma desculpa Mas isso é meio que Também faz parte do clichê Da série Então Cara Eu acho que essa pergunta Não foi tão séria Assim Tô levando a série demais Essa pergunta Bom mas é isso mano Essas foram as perguntas De hoje Eu acho que o vídeo Ficou muito grande Me perdoem Mas é isso E comentem aí Caso vocês gostaram Dessa participação Do Supai da Yosen Lendo as perguntas Pra ver se ele volta Quem sabe que ele volta Quem sabe que não Mas Tomara que não Ele é chato Ele é inconveniente Ele é instante Ele é insuportável Pois bem pessoal Pois bem pessoal Comentem aí Para ele me trazer Mais aqui no canal Porque eu não aguento mais Só aparecer de vez em nunca Nesse canal de merda Então comentem aí Hashtag Volta Supai da Yosen Para eu voltar Supai da beleza Supai da falou Supai da é nóis Mas é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau